Acelerar aqui dentro, hein tio? Nossa, moleque! E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo E dessa vez, moleque, nós estamos no estacionamento do shopping aqui, tio Já vamos sair no barulhão aqui dentro, tio, acelerando mesmo Então galera, já entramos, já vamos deixar o like aí pra fortalecer a nossa caminhada Vamos compartilhar, se inscrever e vamos nessa, velho A gente veio aqui no shopping comprar um negócio aqui, hein? E já estamos voltando pra casa Vamos sair, velho, acelerando aqui dentro do shopping mesmo, tio E vamos nessa aí, espero que a posição da câmera esteja ficando bom O boiachão já pegou aqui, ó, barulhão já dentro do shopping Vamos que vamos, espero que a gravação fique top, moleque, fique top Vamos saindo aqui, já estamos já... A rézinha, tio O barulhão já cobra aqui dentro, tio O bagulho é louco mesmo, tio Vamos que vamos, hein? Alegria no coração Vamos acelerar, vamos acelerar, vai Nossa, o barulhão cobriu, tio O barulhão cobriu aqui dentro do shopping Onde que é a saída dessa pomba aqui, tio? Nossa, velho, nós estrala aqui dentro, hein? O barulhão tá cobriu, galera Vamos que vamos aí, tio Vamos que vamos aí, tio Vamos lá, gente, vem aqui dentro do shopping Vamos lá, tio Vamos lá, tio Desse jeito, galera. Por favor, inserir seu cartão de estacionamento. Agradecemos sua visita. Nossa, velho, acelera mesmo aqui dentro, tio. Nossa, dentro do shopping acelerando, tio. Isso é louco, fruta. Isso aqui é felicidade, moleque. Vamos embora pra casa, vídeo pesado, tio. Vamos estralando um like aí. E é nice, tio. Aqui nós é louco, amigo. Aqui nós é louco dentro do shopping. Isso é doido, velho. Dentro do estacionamento nós acelerando igual um louco. Espero que eles tenham radar dentro do shopping. Se tiver, pudeu, hein. Se tiver, ferrou a bagaça. Mas acho que não tem, não, tio. Olha essa ideia. Tem radar dentro do shopping. Vamos que vamos. Pra mais um dia a dia no trânsito. Estamos voltando pra casa aí, galera. E é isso aí, mano. Estou falando do vídeo sempre. Suportinho pesado. Câmera nova, né? Não pode parar nunca. Vejadinho aqui em 1.6 aí. Tive uma subida ali, filho. Falei, ah, não vai subir? Não, caramba, tio. Mas só relou o pé, tio. Só relou pelo bichão. O bichão já sai decolando já, tio. E o barulhão cobriu, hein, velho. Todo mundo doiaba, assim, tio. O barulhão, escapamento esportivo. Escapamento esportivo é um barulhão da hora, galera. A hora que você acelera mesmo o bagulho. O bagulho dá um ronco, tio. Vai lá pra você. Estamos aqui perto do... Shopping Bauru Shopping aqui, mano. Fica bem no centrão de Bauru. Perto da Avenida Nações Unidas. Que é uma avenida bastante famosa de Bauru. Desse jeito, mano. Hoje o movimentinho tá pesado porque... Pra muitas empresas não trabalha, né? Muitas empresas não trabalham por conta do carnaval, né? Porque o pessoal bebe, fica louco. Então não vai trabalhar. Então eu devia falar... Não vamos abrir uma empresa, não, né? Desse jeito. Eu tô de folga hoje. Toda terça-feira é minha folga. Então a gente já aproveita pra... Estralar mesmo nos vídeos, tio. Que isso aí é minha alegria. Todo mundo sabe aí, né? Que eu gosto pra caramba de gravar vídeo. Não paro nunca, velho. Cada vez mais vídeo, mais louco. Mas fazendo as loucuras. Todas as loucuras por vocês. Que me acompanham aí, ó. Tá sempre fortalecendo. Desse jeito. Obrigado por tudo, galera. Tá vindo caindo, dá pra entrar. Ok, vamos. Hoje eu peguei essa menina aqui pra ir embora, tá ligado? Pra ir embora da casa. Do campo, tá ligado? Chegou lá na frente, velho. Tinha uns caras da CT, uns caras da Polícia Militar. Fazendo o maior blitz, velho. Tá ligado, nossa. Agora aferrou, hein, tio. Agora aferrou. Vai parar mais. Ele não me parou, não. Que moça. Nossa, mano. Pensa um camarão. 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 Uma moto. Uma chijotona. Tio. Nossa, velho. Barulho cobre tudo, mano. O barulho é monstro mesmo. E desse jeito aí, vamos gravando com alegria, velho. Vai sempre no coração, moleque. E é isso aí, mano. Todo mundo olhando a nossa câmera aí, velho. Todo mundo olhando a gente gravando. Estaraculhoso, mano. Tio, peraí. Tio, peraí. Tio. É certinho, mano. O carinho não tava segurando pra me entrar, mano. Ficou certinho, tio. Tem que esperar, mano. Mais um trânsito. Um pimentinho pesado aqui, Mauro. Pensa só se o escapamento do boiageiro tivesse furado, mantendo aqui dentro da igreja do chave, tio. Isso é louco, bruto. O bagulho ia pegar a foda lá dentro, tio. Eu ia sair estralando mesmo. Eita, o balanão cobrindo, pico. Isso é louco, tio. Só loucura. O canal tá crescendo um pouco, um pouco. Já estamos quase batendo 5 mil inscritos no canal. Muita dificuldade. Estamos começando por muita dificuldade. Estamos começando por muita alegria. Muitas conquistas. Vocês davam lado a lado comigo aí. Sabe como que vai cada coisa? Então, velho. Isso aí é... Sim, eu quero fazer com vocês. Eu gravo, gosto de gravar com vocês aí mesmo. O pessoal que me motiva pra caramba. Que acompanha meus vídeos. Então, é desse que jeito. As vezes os youtubers, a gente... Estava aqui fazendo loucura pra vocês. Pra ver a alegria de vocês. Pra ver... Pra ver vocês... Vocês acham da hora, mano. Tá ligado? O negócio é da hora. Não só pro youtube também, velho. A gente também faz a loucura por nós também. E as vezes a gente tem uma... Muita pontua lá. Tem uma adrenalina na gente, velho. A gente faz loucura mesmo com o carro. Tem uma moto. Tem um cara que grava aí. Até os caras das bikes. As bikes motorizadas também. Nha! Espero que esse vídeo tenha ficado um monstro. Tinha ficado um monstro. Tinha ficado um monstro. Tinha ficado um monstro. O bagulho é louco. Tinha tá molinha, tia. O bagulho é louco. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Mas se você não vai deixar na passagem... Vamos atrás dele aqui... Os gates! Voltando pra casa... Hoje eu ia gravar o vídeo a noite, tá ligado? Eu ia gravar o vídeo a noite, mas eu falei, acho que eu não vou gravar não, mano. Acho que eu não vou gravar não. Aí eu acabei não gravando. Mas é isso, qualquer dia a gente vai gravar na coiticinha. Vamos ver como fica aí, um vídeo top, monstro, tá ligado? Certinha? Esperar os tios do jipe passarem. O jipe está muito louco. Só os boys. Será que não vai ficar aqui agora? Não para de virar carro ali, tio? Viramos, moleque. Vamos o que? Vamos! Estamos indo para casa. Aceleramos no shopping. Acelerou, ganhou a pensão dentro do shopping. O barulhão cobrindo. Tudo muito olhado, tio. Olha o jaguarzão que está descendo ali, tio. Você é louco, moleque. Agora que acabou a burraqueira. Agora que acabou a burraqueira. Vamos embora. Ali na frente eu vou finalizar o vídeo, galera. Aqui já deu uns vídeos da hora. Aí eu vi o vídeo da hora. Vai ser um vídeo no canal. Eu vou estralar agora para os vídeos mesmo. Não pode parar nunca, velho. Não vou desistir do meu sonho próximo. Não vou parar enquanto eu não ver meu carro com 100 mil inscritos. Olha aqui, vai. 5 mil inscritos para mim é da bom, tio. 5 mil inscritos é mérito. Vamos passar na aguinha para esfriar o pneu. Só para dar aquela esfriadinha no pneu. E aqui na frente a gente vai finalizar o vídeo, galera. Vamos deixar uns likes, compartilhar, se inscrever no canal. Para fortalecer a nossa caminhada. Isso aí, mano. Vamos que vamos. Deixar os comentários aí. Firmeza para a gente. E eu espero que tenha ficado legal aí, moleque. Firmeza? Então é isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho